O dinheiro repassado pelo Ministro do Desenvolvimento Regional será destinado para ampliação dos sistemas de abastecimento de água das cidades de Goiânia e Anápolis. Nós temos um marco que foi aprovado ano passado e esse marco determina que o nosso sarrafo é 2033. Até lá nós temos a obrigação de fazermos todos os esforços possíveis para conseguirmos a meta de 90% da universalização do tratamento de esgotos e 99% do tratamento de água. A maior parte do dinheiro, 70 milhões e meio de reais, será usada na conexão do sistema de abastecimento Mauro Borges ao centro de reservação Cristina. Isso para que quando, por exemplo, o Rio Meia Ponte ficar com a vazão baixa, a cidade não sofra com falta de água. Goiânia é um dos poucos municípios que mais vem desenvolvendo esse trabalho. Então nós estamos agora apenas fazendo um complemento com todo o trabalho juntamente com a Saniago, o acordo que temos com a Saniago, para que muito em breve possamos fazer com que a qualidade de vida surja na cidade de Goiânia e não tenhamos assim o esgoto a céu aberto, não tenhamos falta de água, como aconteceu nesse próprio ano, não tivemos a falta de água em Goiânia, graças a essa parceria e o trabalho que tem feito com a Saniago. Já em Anápolis, serão investidos 40 milhões e 200 mil reais em obras de execução de elevatórias, adutoras, reservatórios, redes de distribuição de água e ligações prediais. A Saniago será responsável e vai investir 5 milhões e meio de reais de contrapartida. Obrigado. 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 Obrigado.